Alô, alô minha pamonha! 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 Alô, alô, alô minha pamonha! 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 É porque saí da sol E como é sua guerra não a passa amor Não a passa amor, não a passa amor Essa ragueira ela me deixou, me deixou E como é sua guerra não a passa amor Não a passa amor, não a passa amor Essa ragueira ela me deixou, me deixou Vem cá na cidade da vida Se não dançar com amor, vou me casar com a vaquejada Sincero amigo do cavalo, pra ser amante da apoiada Se não dançar com amor, vou me casar com a vaquejada Sincero amigo do cavalo, pra ser amante da apoiada E como é sua guerra não a passa amor Não a passa amor, não a passa amor Essa ragueira ela me deixou, me deixou E como é sua guerra não a passa amor Não a passa amor, não a passa amor Essa ragueira ela me deixou, me deixou Alô cara, alô Lucas, alô Janaína, alô Rafael, vamo junto Alô cara, alô Luca, vamo junto Vamos lá no patamar, canção! Vamos lá! Oh, oh, paixão! Ei, ei, chama, chama! Tira o pé do chão, tira o pé do chão! Vai, vai! Eita porra! Sou mercadoria, quero ver todo mundo sair do chão! Que dança, que dança! Vai, tira o pé do chão! Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balapa e também no parodão Abriu porta a malaí e soldado no pancadão Chama as gatas pra dançar e não pode parar Vai, daqui eu vou tocar piseiro, isadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A parra na boa e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia estaria Eu vou tocar piseiro, isadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A parra na boa e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia vai! E quem tá feliz aí, quem tá feliz aí, quem tem fé aí, meu tiro o pé do chão que eu quero hoje Eita, meu forró capricho tá só começando Quem tá solteira aí, sai do chão, menino! Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balada e também no parodão Abre o porta na balada e solta o pancadão Chama as gatas pra dançar e não pode parar Olha que eu vou tocar piseiro, isadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A parra tá boa e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia estaria Olha que eu vou tocar piseiro, isadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A parra tá boa e não tem hora pra parar Isso é forró capricho até o dia clarear Vai, vai, sai do chão Ê, ê Forró e forrózão Olha meu amigo Carlos Paredão Alô, louca o sol Amigo Bosco da famonha Ê Eita, paixão, menino! É só vai pros vaqueiros Olha a pegada Olha o suíguer Isso é forró capricho ao vivo e não guia até traduções Alô, louca o sol Vamos dançar Eu sou o cara que gosta mesmo É nem uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dançar forró Quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de fregues O touro só pula rodando Maqueiro que deita na cela Tapinha que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor Eu digo, ai, 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 Sucesso no nosso CD do Serra Bacana Sua música, eu boto com Lá tem CD novo Oi meu forró capricho E tá só começando o tiro pé do chão Vamos dançar, vamos dançar Todo mundo dançando aí Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa marquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de taça-forró Quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula do pé O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela Bacana que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor de um beijo Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não há medo Mas eu digo ai, 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 ai Forró capricho é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não há medo Mas eu digo ai, 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 ai A pisadinha é bom demais Eita, meus vaqueiros Vamos dançar, minha vaqueirinha E a galera da Palma e região Tira o pé do chão Isso é forró capricho Tá ouvindo pra só começar Começando a pro rei Olha a pegada Olha o swing Olha a batida Quem tá solteira E quem tem bem Deus Quem tá feliz Tira o pé do chão Que eu quero ver Sai do chão Vai no capricho Foi tocar No ortejo da piscina Tava todo mundo Beba, galera Toda no clima Cheio de gostosa A banda se empolgava Eu bebi demais E a letra Vai no capricho Foi tocar No ortejo da piscina Tava todo mundo Beba, galera Toda no clima Cheio de gostosa A banda se empolgava E da solteira E agora de Mas é que eu não sabia A letra só cantava A banda me da man, 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 man Man, man, man A banda me da man, man, man Eu nem sabia A letra só cantava A banda me da man, 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 man Man, 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 man A banda me da man, man, man A banda me Vai, vai, vai Vai na pegada Vai na porcada Dessa dorada Isso é porroca Capricho Tira o pé do chão Que eu quero ver Meu rock Bora, minha vaquerinha Vai, novinha Que dança Que dança Olha o capricho Foi tocar Numa festa Na piscina Tava todo mundo Beba, galera Toda no clima Cheio de gostosa A banda se empolgava E eu bebi demais E a banda Olha o capricho Foi tocar Numa festa Na piscina Tava todo mundo Beba, galera Toda no clima Dessa galera É boa demais Agora eu quero ouvir E eu bebi demais Eu só cantava Voando a mina Man, 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 man Olha o rebolado Olha o pinicado E eu bebi demais Eu só cantava Man na mina Man, 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 man Man na mina Man, man, man Man na mina Man na mina Quem vai no man na mina Man na mina Alô, minha turma Boa de Botocó Cachorrão 2020 Alô, galera De Botocó Tamo junto Lá O espinhaço Não vai tá todo Quebrado Meu parceiro Boca ao sono Alô, boas Lembrou o espinhaço Lembrou o espinhaço Seu do rei Quebrou o espinhaço Seu do rei Quebrou No vei travel 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 No vei travo No vei trail Uh O velho no meio do sol Com a na minha da cena do chão Uma bradeira mesmo aconteceu Os piaços do raio que ela sonhou em Deus O velho no meio do sol Com a na minha da cena do chão Uma bradeira mesmo aconteceu Os piaços do raio quebrou Os piaços do raio quebrou O velho travou O velho travou, o velho travou É diferente, seu Danilo É bem docinho, mamãe Chega, Maribó Ô mulher malvada, larga eu não E essa daqui vai pra quem tá tomando um aí Vai, vai, tira o pé do chão Vai, vai E eu quero ouvir você cantar comigo Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Mas rola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o brilho Tiro dela Chamo ela Tivezinho Ela vem e me abraça Tira o pé do chão Vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tira o pé do chão Vai Vai Balança com o papai Vai Vai Oh Oh Isso é forró Capricha Vivo Mercadoria Que o planta Vai mexer Não vai E eu quero ver Todo mundo dançou Pra ficar bonito Eu quero ouvir Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh Oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh Oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Oh Oh Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Oh Oh Quando eu chegar em casa Depois da briga chega o primeiro É que o pé do chão Ela chamou ela Vem vizinho Ela vem me abraçar Oh Oh E quando chega lá em casa Oh Oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Oh Oh Eu vou fazer amor com ela Olha meu hacker Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra pro papai Oi Quebra 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 que é o chão Oi Quebra digo Quebra digo Que essa é o chão Oh Oh Ei Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode viver sem sucesso Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode viver Na semana passada eu gastei mais do que eu vivia Quando vim chegar em casa, tinha amanhecido o dia Não quis saber, eu já tava desmantelado Fui pra beber de novo, cheio de gata no meu bar Semana passada eu gastei mais do que eu vivia Quando vim chegar em casa, tinha amanhecido o dia Não quis saber, eu já tava desmantelado Eu fui pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode viver, papai quer Vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode viver, papai quer Isso é forró, capricho, mercadoria pro rei Tá todo mundo dançando aí a vez de junho Que que é isso? A semana passada eu gastei mais do que eu vivia Quando vim chegar em casa, tinha amanhecido o dia Não quis saber, ô galera animada, menino Olha que a semana passada eu gastei mais do que eu vivia Quando vim chegar em casa, tinha amanhecido o dia Não quis saber, eu já tava desmantelado Fui pra beber de novo, cheio de gata no meu bar Vale a pena, pode viver, papai quer Vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode viver, papai quer Oi, corrazão! Ai, meu Deus! Vira o pé no jão Bozão, bora, bora Maurício! Bora, 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 bora Maurício, bora, bora Eita, menino! Vai! Que, que, que! Taca, taca, taca Que, que! Taca, taca, taca Alô, meu amigo, porcão, só Alô, Félix, paredal Alô, minha galera da fama, mulher, tira o pé do chão Olha que o tempo tá virado, não existe mais amor Elas não querem saber se tu é trabalhador Também se é bonito Elas não querem saber mais o danado do dinheiro O cara tem que ter Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E ter um tarrão Porque só pela beleza não agarra quem é não Tem que ter dinheiro E ter dinheiro O bode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E ter um tarrão E se forra, gabincha Tira o pé do chão Vai! Vai! Taca, taca, taca Olha que o tempo tá virado, não existe mais amor Não quer saber se tu é trabalhador Também se é bonito Elas não querem saber mais o danado do dinheiro O cara tem que ter Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E ter um tarrão Porque pela beleza não arranja ninguém Não, eu digo tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Forró e forrózão Também no chão E tem que ter dinheiro E ter um tarrão E se forra, gabincha o banho a banda, meu irmão Eu quero ver todo mundo dançando pra ficar bonito É sua alegria, Zé Corró, gabincha o banho a banda, meu irmão Mais uma vez aqui na pão bonha Tira o pé do chão pra ficar bonito, gente Ô, caralho de mal Dançando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escura o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é graça Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Eu só pego contigo Meu carvalho ligeiro Ela chorou no meu peito Me diz o maqueiro O meu pai é doutor Advogado em dinheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escura o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é graça Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Eu só pego contigo Meu carvalho ligeiro Ela escuta no meu peito Me diz o maqueiro O meu pai é doutor Vai me rogar dinheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Olha, minha mão é roça Olha o swing de roqueiro Olha o swing de roqueiro Olha o swing de roqueiro Olha a competição Olha a competição Amor, o coração Não agradeceu Não escuta Não pode Essa que perdeu Foi eu Eu já derrubei Foi pesado Na pista Fui caminhão Na paixão Essa mulher Eu demorei Eu fui ao chão E ela me agibou Pro laço Do seu cabelo E amarrou Nos olhos E o coração Do vaqueiro Tô livre Mas eu amou Me colocou na pesada Pegou o ladrão Ferrado Marcado Fim da paixão E ela me agibou Pro laço Do seu cabelo E amarrou Nos olhos O coração Do vaqueiro Tô livre Mas eu amou Me colocou na pesada Eu tô igual Lado Ferrado Tomar Ricardo Fim da paixão Menino Vamos vir aqui Porra Capri É melhor É melhor É mais um parceiro Eu já derrubo Eu já derrubei E ela me agibou E ela me agibou Pro laço Do seu cabelo E amarrou Nos olhos O coração Do vaqueiro Tô livre Mas eu amou Me colocou na pesada Eu tô igual Lado Ferrado Marcado Fim da paixão Eu tô igual Lado Ferrado Tomar Capri Na paixão É paixão De vaqueiro Olha o subvenção De vaqueiro Lado Ferrado Eu gostei muito Dessa vida E ninguém me faz Um barra Porque minha alegria É meu pupeiro Daquele animal Pesado De chalar Um bocadão Cansado De roxo Colado Bebe cerveja Genada Tiradão Escomatão E tem borrão Aperta o play Abra a mala Ei, ei, ei Ei, boiada Sabe o carro O vaqueiro Começou a bequejar Ei, ei, ei Ei, ei, boiada Menino mais um É esse ano Trago Por nada Ei, ei, ei Boiada Sabe o carro O vaqueiro Começou a bequejar Ei, ei, ei Ei, boiada Ô, me viu Mais ou menos Não troca por nada Não troca por nada Vou passar Uma canção Alô, minha turma Bojori Alô, Júlia Bá e Ana Cava Minha turma Bojori Minha galera Bojori Alô, Júlia Alô, minha galera De Podocó Minha turma Bojori É chum, pernambu Comodo na barra De rancharia Tamo junto é nós Eu gostei muito Toda essa vida E ninguém me pariu Não E é ver poeira No mar Da canada E muito pesada De chalar o magadão E toma banho De chum, pernambu Bebecei, beijar De chum, pernambu De chum, pernambu E tem porrão A perna Ei, ei, ei Ei, ei Bojori Alô, carvalo Bojori Sera, menino Ei, ei Ei, ei Bojori Que dia mais ou menos Ei, ei, ei Ei, ei Bojori Alô, carvalo Bojori Que dia mais ou menos Ei, ei, ei Ei, ei Bojori Que dia mais ou menos Meu parceiro O rei dos palenal Moral de Timorano Tamo junto O que é o modé Nessa área, rapaz Fala, minha turma Moral de Timorano Alogarada de duas pernas Matar mais uma Ai, meu Deus Já no pinicato Vem, menino Ba, ei Ba, ba, ba Ei, ei Oh, oh Dá-lhe, meu Forró, carruxo Ei, os paredões Moral de Timorano Olha, apontada 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 Ei Olha que o velho voltou O velho voltou O velho voltou Tá no meio do salão O velho voltou Sucesso, hein Olha que o velho voltou E ninguém segura a mão O velho voltou O velho voltou O velho voltou Tá no meio do salão O velho voltou O velho voltou O velho voltou E ninguém segura a mão Olha o pinicato O velho Olha o pinicato Olha o pinicato Do velho Tá todo mundo Dançando O pinicato Do velho Olha o pinicato Do velho Olha o pinicato Do velho Olha o pinicato Do velho Tá todo mundo Dançando O pinicato Do velho O pinicato O pinicato O pinicado, o pinicado, o pinicado Tá todo mundo lembrando o pinicado O pinicado, o pinicado, o pinicado O pinicado, o pinicado Tá todo mundo lembrando o pinicado O pinicado de vozinho Ei, pinicado Bora, meu amigo, porcão, som Bora, meu amigo, tela espalhando Olha que o velho voltou, o velho voltou O velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou O velho voltou e ninguém segura a mão O velho voltou, sucesso O velho voltou no meio do salão Olha que o velho voltou, eita coisa boa E ninguém segura a mão Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Tá todo mundo quebrado o pinicado Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Olha o pinicado do velho Agora vem o pinicado O pilicado, pilicado, pilicado Ele tá todo mundo cantando no ficado do resto Eita porração! Esse é o forró capricho da galera Sucesso de Tome Baldock Canta comigo assim Olha que o velho voltou, o velho voltou O velho voltou e tá no meio, olha o rebolado Ai, rebolado, tá gol O velho voltou que ninguém segura, mas não Olha que o bom rebolou, o bom rebolou O boy voltou e tá no meio do salão O boy voltou, o boy voltou O boy voltou e ninguém segura, mas não pode Olha o pinicado do boizinho, olha o pinicado Todo mundo quer dar do pinicado, é gostosinho Olha o pinicado, velho Eita, galera, limpa do menino Agora vem o pinicado, vem, vem, vem O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo quebrado, mundo quebrado do rei No pinicado, 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 vai No pinicado, pinicado, é gostoso No pinicado, 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 tá todo mundo quebrado No pinicado, voajim Ei, porrazão, ei, porrazão No swingão, swingão Isso é porroca fresca, diretamente de Jardim, Ceará Eu tô na coroia mais uma vez Oh, peace I give up